É hora do Cadê Meu Bicho! Olha aí, gente, esse cachorrinho aí da foto é o Pingo. Ele desapareceu na segunda-feira na QNR5, conjunto H, lá em Ceilândia. A dona do Pingo, a Maricélia, está muito preocupada com ele e diz que ele tem um câncer no pescoço. Ele é branquinho e tem um rabo cortado. Quem tiver mais informações, pode entrar em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela, tá vendo? 9-9-4-21-4-5-4-3. 9-9-4-21-4-5-4-3. E o Pingo é bonitinho, né, gente? Roda aí! E o Pingo. E a ponta lá, gente? 9-9-3. 11-11-3. 11-11-4-5-5. 11-12-5. 13-13-13-16.